Música Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos retornar a nossa aula aqui hoje que a gente vai trazer uma retomada do conteúdo que a gente começou a ver na hora passada que tem como tema, frações, volume e polígrafos Então, o capítulo 4, o primeiro capítulo da apostila 2 frações, volume e polígrafos Bom, a retomada do conteúdo é através da correção das atividades que foram passadas na aula passada A primeira questão eu resolvi para vocês e agora a gente vai resolver a segunda questão A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em seis partes iguais Cada parte representa o sexto da forma Usando cores diferentes, representam na forma três sabores de cor Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços Então, gente, o que é que está pedindo na questão? Para vocês pintarem a figura que está ao lado Essa figura, ela está limita em quantas partes? Em seis partes E ele quer que você coloque três sabores nessa figura Então, em quantas partes vai ficar cada sabor? Então, vamos colocar aí Eu posso pintar Que vai ficar duas partes, certo? Duas partes para a casa, sabão de ovo Certo? Na época, ele diz o seguinte Que fração da folga representa cada sabor de ovo? Então, a parte que está embaixo, denominada ovo Você vai colocar em quantas partes a figura foi dividida? No caso, a figura foi dividida em seis partes Quantos pedaços de cada sabor? Então, foram dois pedaços de cada sabor? Então, a casa vai ficar dois partes Mesma coisa Dois, quatro Essa é a forma, certo? Na terceira questão, diz o seguinte Observem na imagem asteria Como deve ser um prato com uma refeição saudável E um prato saudável Um prato saudável deve ter uma variedade de alimentos e cores Divida o prato ao meio e coloque alimentos desse tipo Cruz ou cozinhos Divida também esta outra verdade do prato Ao meio, coloque uma porção de arroz, macarrão ou batata E também de feijão, lentilha ou grão de bico Na outra parte, coloque carnes, peixes e ovos sem muita gordura Tanta aqui representa a imagem para vocês E está dividido o prato Continuando, na letra A, a pergunta A parte com perguntas e lembrem Representa que parte do prato todo? Escreva a razão e pique no círculo essa parte Então, gente, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês iriam fazer nessa questão? A parte com perguntas e lembrem Que está representada aqui É o quê? Metade Do nosso Na nossa forma, do nosso prato Certo? Então, ela está representando A metade Escreva a fração e pique no círculo Essa parte Então, a gente vai pintar a metade Dessa figura Certo? A metade dela vai ser de verduras e legumes Certo? E representa Um Me Metade Certo? Podemos dizer que a parte com carboidratos Representa a metade da metade Do prato todo Então, a parte que tem Dos carboidratos Representa a metade da metade Dessa figura Sim, né? Representa a metade da metade Dessa figura Que no caso Essa parte aqui Letra C Agora eu uso o círculo ao lado Para me representar Como é o seu prato Na hora do almoço Então, essa é a resposta Da letra C Pessoal Cada mundo vai me representar Qual é o seu prato Na hora do almoço Certo? Quarta questão Tem que dividir Duas das três partes Iguais da figura Então, como você tem que fazer? Você vai pintar Duas das três partes da figura Então, nessa figura Pintar duas partes Nessa figura Também pintar duas partes Na letra A Pergunta Qual fração você pintou em cada figura? Qual foi a fração? A parte do denominador Em quantas partes essas figuras foram divididas? Então, três Quantas eu comprei? Duas Então, como eu vou representar a fração? Dois terços Letra B Como se lê a explicação? Como é que eu vou ler? Dois terços Certo? Quinta questão Todos esses recânicos São de vez E foram divididos em dez partes iguais Para cada um deles Escreva a fração que representa a parte pintada E a que representa a parte que ficou em branco Letra A Parte pintada Eu tenho uma segunda figura Em que ela tem três partes que está pintada Mas em quantas partes ela está dividida? Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Nas dez Dez Treze Estava pintada Como é que eu vou representar a fração? Três terços A parte em branco Agora também vou representar na forma de fração A parte em branco da figura A figura toda está dividida Em dez partes E eu tenho que Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes E está em branco Então Como eu vou representar na ficção? Seve décimos Na letra B Nós temos outra figura Na perna Novamente Enquanto Qual é a parte pintada? Qual é a fração que representa a parte pintada dessa figura? Então nós temos que configurar a dividida De uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Está bem Dez partes Sendo que Oito Está pintada Como é que eu vou representar a parte pintada? Oito Décimos A parte em branco A forma de fração Eu vou representar a parte branca da figura Das dez partes em que está dividida a figura Duas estão em branco Então Como eu vou representar a fração? Dois Décimos Letra C Na letra C Nós temos outra figura Diminida em Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes Novamente Sendo que Ele quer que a gente represente primeiro a parte pintada Então Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então Como é que eu vou representar a fração? A parte pintada? Seis Décimos Vamos representar agora a parte branca Das dez Eu tenho uma, duas, três, quatro Que está em branco Como eu vou representar a fração? A parte branca Quatro Décimos Na letra D A figura também está dividida em Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez partes Seis Vamos representar a parte pintada Quantas estão pintadas de V? Uma, duas, três, quatro, cinco Então No total de dez Cinco estão pintadas Então Vamos representar cinco décimos Na letra D A parte branca Décimo figura Quantas estão em branco? Então Também tem cinco em branco Cinco Décimos Representa a parte em branco Da figura da letra D Em qual item foi pintada a maior? Fração do topo E a menor? Qual foi desses itens que a gente pintou a maior e a menor? Então Vamos lá A maior No item B E a menor A no item A Em qual item ficou em branco a maior fração? E a menor? A maior no item A E a menor no item B Que relações é possível observar nas duas respostas anteriores? Quais são a maior relação que eu tenho entre a letra D O pontinho 1 aqui E esse daqui? Tá aí vendo? O que é que eu tenho que a maior no item B E a menor é no A Já no segundo pontinho o contrário A maior no item A E a menor no item B Dando continuidade a sexta questão As figuras a seguir foram divididas em partes iguais Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura Escreva também como se lê cada uma das frações Então nesse espaço Vocês iriam colocar a fração Nesse outro espaço como se lê a fração Então a primeira figura ela está dividida em cinco partes E duas delas estão Duas delas estão pintadas Como eu vou representar a fração? Então vou representar dois quilos Como se lê a? Dois quilos Dois quilos Desculpa Dois quilos que é que ficou ela Continuando Na próxima figura A figura está dividida em quatro partes Sendo que três delas está pintada E uma não está pintada Qual é a fração que representa essa figura? A fração que representa é três quartos Como se lê três quartos Dando continuidade a próxima figura A figura está dividida em quatro partes Quatro dela está pintada Então quatro oitados Vamos se lê quatro oitados Próxima figura Uma figura dividida em duas partes Uma delas está pintada Como eu represento a fração? Um meio Como eu leio? Meio ou verdade Dando continuidade Segunda questão Observe o retângulo a seguir Dividido em partes iguais Então nós temos um retângulo Certo? Que está dividida em partes iguais Em quantas partes Letra A Em quantas partes O retângulo foi dividido? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então o retângulo foi dividido Em dez partes Letra B Quantas partes foram pintadas da figura? Foram pintadas todas as partes da figura Letra C Que fração pode ser dividida Para representar que o retângulo todo foi pintado? Qual é a fração que eu posso representar essa figura? O todo, a fração está dividida em dez partes E dez está pintada Então qual é a fração? Dez, dez Oitava Quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais Significa que estão sendo consideradas todas as partes Esse tipo de fração representa o todo Ou seja, o total ou o inteiro Quando a figura representar toda a estima pintada Significa que estão sendo consideradas todas as partes da figura Oitava Todas as figuras da C E foram divididas em partes iguais Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Então na letra A Então na letra A nós temos uma figura dividida em duas partes E a última das partes que estão pintadas Como eu vou representar na fração? Dois Meios Na letra B eu tenho uma figura Essa figura foi dividida em quatro partes E todas as formas que estão pintadas Como eu vou representar na fração? Quatro Quartos Na letra C A figura está dividida em quatro partes E todas as outras também estão pintadas Como é que eu vou representar na fração? Oito Oitavos Nona questão Eu não passei para vocês Porque ela está ordenada Eu vou resolver a nona E vou passar mais algumas atividades para vocês Certo? A nona questão diz o seguinte Laura é professora em uma escola de inglês para crianças Letra A Leia a fala de Laura E explique como ela calculou o texto da turma Então Laura falou O texto desta turma é de meninos Nesta situação O total é representado por todos os alunos da turma Laura dividiu por três o número de alunos E verificou que o número de meninos na turma Correspondia a um texto Então está mostrando aqui para vocês a quantidade de meninos E a gente vai descobrir agora na letra B Como ela encontrou essa resposta A turma tem 15 alunos Calculem quantos são os meninos E pinte essa quantidade nos bonequinhos desenhados abaixo Então como que a gente vai fazer dessa forma? Ela disse que dividiu por três o número de alunos Se a cada três alunos Eu pintar um Eu separar um Nós vamos encontrar quantos? A cada três Um A cada três Um faz dois A cada três Um faz três A cada três Mais um faz quatro E a cada três Mais um faz cinco Isso quer dizer Na resposta Pinte essa quantidade Nos bonequinhos desenhados abaixo Então quantos bonequinhos eu vou pintar? Cinco bonequinhos A cada três bonecos Um vai ser pintado Porque a afinação é úteis Certo, gente? Dando continuidade A ilhas nossas atividades Eu vou passar a dica Essa daqui é só o início De um assunto Que a gente vai ver mais adiante Certo? Na próxima aula E vocês vão resolver agora As atividades Do caderno de atividade Que ainda é referente Ao primeiro conteúdo Que foi a correção nessa aula Certo? Sobre esse assunto Eu coloquei só Um textão Que é praticamente igual a essa Certo? Então tá aí A questão Dez Certo? Vamos lá Giovana é artesã Que fez estes vasos de cerâmica Para prever E morrer Tá aí As vasos de cerâmica Na letra No primeiro dia da feira Giovana Vendeu O quarto dos vasos Como podemos calcular O número de vasos Vendidos No primeiro dia? Então ela vendeu Um quarto de vasos Em cada quatro vasos Ela vendeu um Nós temos quantas filas De quatro vasos? Então tem uma Duas Três Quatro Cinco Então no primeiro dia Giovana vendeu Cinco vasos Na letra B Depois de mais dois dias de feira Giovana voltou para a casa Com um décimo dos vasos Que havia levado Quantos vasos ela levou de volta? Então vamos dar uma olhadinha Ela levou a quantidade de vasos Que é quantos vasos? Vinte Dividiu por dez Por quê? Porque ela disse que ficou com um décimo Dos vasos Então vinte Dividiu por dez É igual a dois Quantos vasos ela levou de volta? Dois vasos Ela levou dois vasos de volta Qual a fração dos vasos ela aprendeu? Então vamos dar uma olhadinha O total de vasos foi dividido em dez partes iguais E a fração é uma medida que não é uma parte das dez Se de dez eu virava uma Então nove partes foram vendidas Portanto a fração é nove décimos Então encerrando a nossa aula de hoje Vou deixar aí a agida Para que vocês possam fazer as atividades A continuação dessa atividade Na próxima aula a gente vai dar A continuidade a esse assim Certo? Então a agida será da apostila Página nove Questão dez Vocês vão refazer essa questão Porque a gente acabou de fazer Certo? E do caderno de atividades Página 29 a 31 Bons estudos e qualquer coisa Só criar a dúvida Com o que é jovem Certo? Obrigada